Eita, tá começando? Tá começando? Começou, tá. Tudo bem? Opa, tudo bem com você? Prazer, aqui, Lilia Mechert, pra te acolher a minha mão. Hoje eu tô aqui meio sem energia, porque na verdade são... Calma aí, preciso enxergar. 4h12. 4h12 de uma tarde de segunda-feira. Não espere muito de mim, é só isso que eu tenho pra falar. Eu não tenho energia, e é por isso exatamente que eu tô aqui. Eu resolvi criar um vídeo pra eu obter energia com vocês, que é comendo, né? Que é a melhor forma do mundo. Eu não almocei nada, eu esperei até agora, porque eu tava fazendo um monte de coisa, arrumando a casa, isso, aquilo. E aí quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu preciso comer. E eu posso comer e trabalhar ao mesmo tempo. E você pode ainda assistir, você pode comer alguma coisa enquanto isso. E aí vira um círculo vicioso, em que um tá comendo o outro. Não. Esse é o terceiro episódio de provando comidas raras e exóticas da loja Exóticos de Los Angeles. Aqui só tem importados, e tem no episódio 1 e 2, se você quiser ver. Tem muitos salgadinhos e comidas aqui, hoje eu estou animada, porque... Não, eu não tô animada ainda, mas eu vou ficar. Eu prometo, eu prometo pra você. Vamos começar por esse grandissíssimo chique, meu Deus. É muito grande esse chique, tamanho da minha cabeça inteira. É uma cabeça pesada, então esse é um chique pesado. Na verdade, ele tem pouco ar. Ele tem 75% de capacidade, acaba aqui a comida, o que é uma coisa meio que rara, né? Considerando que todos os salgadinhos, metade ar, metade comida. E você pode ver, é um sabor meio estranho. Que eles chamam de mel com queijo, que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Mas bem interessante, pelo menos o tigrão aqui, ó, parece bem animado pra comer. Tá querendo comer a bandeja inteira. E é isso, eu acho que é isso. Manteiga, ai, tem manteiga também. Tem manteiga, mel e queijo. Não tem absolutamente nada a ver isso aqui. Pera aí, eu quero ver onde é, porque agora eu não vou dormir sem isso. Cheetos. Honey. Fazendo minha pesquisa online. Eu paguei 2 dólares. Gente, isso aqui. Um salgadinho foi mais de 60 reais, pelas minhas contas matemáticas. Tem runner butter chips, ou não, 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 não. Foi na Coreia. Não, não, não. É, foi na Coreia. Ok, isso aqui vem da Coreia. Vamos ver. Uma embalagem mais dura. Consigo sentir uma coisa mais internacional. Aquele cheiro clássico de cheetos, que todo mundo odeia. E realmente, parece qualquer outro cheetos. Formando um verde vingança. Ele não tinge os dedos, o que... Muito triste. Nossa. É. Tem gosto de qualquer cheeto, só que um pouco mais doce. Ah, aquele cheeto, cheeto. O Luinha, tradicional. Só que enfiado no mel. Não tem nada a ver isso aqui. Não gostei. Aqui eu vi coisas online, as pessoas falando que é a melhor cheeto da vida delas. Vai vir sem merda na cabeça. Horrível. Nota 3 de 0. Não, 3 de 10. 3 de 10, porra. Próximo, quem é você? É uma lace. Uma batata lace, que é de sushi aqui, pelo que eu vejo. Tem um sushi em cima da batata. Eu espero que tenha isso na vida real também. Senão eu vou processar a lace. Aqui diz, ó, que é inspirado no Japão. Espero sentir uma coisa muito cara. Interessante. A batata veio igual, não veio nenhum sushi aqui em cima. Seria muito interessante se viesse, tipo, imaginar. Inclusive, é uma boa ideia para os restaurantes. É só você colocar uma batata chips. Eu não sei se eu vou dar essa ideia. Talvez eu pegue essa ideia para mim e eu abro um restaurante e faço aí. Cancela. Mas, enfim, eu quero que tenha um gosto de sushi. Essa é a minha grande expectativa. Estranhamente tem gosto de sushi. Aplausos. Meu Deus. Saúdam o Lazy Steaks. É um gosto de peixe. Tá aqui com arroz. Sushi, sabe? Você ouviu falar? Não sei como eles fizeram isso. Deve fazer muito mal. Na verdade, eu não sei. Para isso, para que eu não transformar aquilo? Passou por muito processo químico, né? Não é muito natural. Mas superou as minhas expectativas. Ele não é tão salgado. O que faz eu acreditar que o sushi do Japão é um pouco mais... Tem aquele sabor menos de muitos temperos. Porém, é um leio sofisticado. Realmente. Porque geralmente... Eu dificilmente acho que nunca comi um salgadinho de peixe. Tem aqueles lá de praia, sabe? Mas de peixe, sushi, arrozinho, assim... É o primeiro. Realmente, muito bom. Parabéns pra você. Eu estava esperando muitos e muitos anos pra isso aqui. Que, na verdade, é um refrigerante de algodão doce. Pra mim, algodão doce, ele só pode ser concebido naquele formato de algodão doce. Porque as pessoas, elas têm que não se aproveitar. Elas não são nada bobas. Elas querem ser milionárias. E elas falam, ai, chiclete, balinha de algodão doce. Não adianta. Não vai dar certo. Pra mim, o algodão doce só pode ter textura de algodão doce. Meu Deus. Ele cuspiu na minha cara. Isso foi lei da atração. Caralho, meu. Calma. Eu quero secar e eu vou secar na sua cara. Meu Deus, eu vou ter que secar no sofá que eu limpei esses dias. É que eu não tô afim de ir lá. Lá. Sabe? Pegar o negócio. Realmente, meio revoltadinho você, não? Tem o cabelo aqui. Espera aqui. Espera aqui. Ai, gente, eu odeio quando o cabelo gruda nas coisas. Eu fico... Quer me ver irritada. Ai, agora eu vou sentir o cabelo em todas as comidas que eu... Ele não tá indo embora. Enfim, vamos ver. Ele diz que é um sabor muito genuíno e delicioso. E é isto aí. Quanto foi? Ainda bem que eu não sei o valor das coisas que eu experimento. Porque senão eu ia ficar um pouco mais revoltada. É melhor assim, né? A gente não sabe de nada. Ai, não. Não, 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 não. Fica caindo em mim. Não, eu preciso experimentar. É que é um sabor muito específico. Eu preciso experimentar de novo pra falar. É que assim... Não tem gosto. O gosto de algodão, na verdade, é um gosto de açúcar. É como se eu estivesse bebendo açúcar. Só que não. Porque não é tão doce. E ele, tipo... Ai, não sei explicar. Ele tá meio que esfarelando. Isso é ácido. Isso aqui não é um produto de limpeza? Porque eu sinto meus dentes esfarelando. Mas não sei explicar. Tipo, é uma textura estranha. Hum, eu não gostei disso aqui. Isso aqui não é um doce. Isso não é uma bebida. Isso aqui é um produto químico. Acho que a gente merece mais. A gente merece Fanta. Eu adoro Fanta. Eu sou uma grande fã da marca Fanta. E eu achei uma balinha de Fanta. Porque, tipo assim... É sensacional você parar pra pensar. Uma boa ideia. Pelo que eu vejo aqui, é sabor uva. Tanto que tem bolinhas aqui. Então eu espero que elas sejam bolinhas mastigáveis que nem uva. Se não, eu vou processar a marca. Vamos ver. Me dê mais. Ah, que bonitinhos. Olha só. Meu Deus, pera. Nossa. Eu tô muito feliz. Isso aqui fez o meu dia. Juro por Deus. Você fez o meu dia. Porque assim, ele tem cheiro... Poucas pessoas vão saber o que é. Mas lembra aquele skate? Não skate, pra você andar skate. O skate de... A bala skate, sabe? É o cheiro dela. Só que o sabor uva. Aquele... Você vai saber. Ou você sabe, ou você não sabe. Não tem como explicar isso. Meu Deus, o que aconteceu aqui? O celular buou? Que celular, gente? Não, não é. Isso não é meu celular, não. Isso aqui vai. Enfim. Olha aqui. São várias bolinhas bonitinhas, venenosas. E... Não, só uma. Vamos. Três. Três eu acho bom. Grandes expectativas. Eu sinto que são pequenas pérolas diamantes. Ah, são moles. Tipo, elas... Não sei. Tô bugada. Nossa, elas são muito boas. Uau. Elas são muito boas. Tipo assim, elas tão acima da expectativa. Porque eu tava esperando uma coisa dura. Tipo, balinha. Aquelas bolas que quebram o dente, sabe? Mas não, ó. Porra, o que que foi? Desculpa, gente. É que meu computador, ele tá... Tá bugado. Me irrita. Olha só. Ela vem, tipo, com essa texturinha. Mais molinha, assim. E ela tem gosto de fanta uva. Só que ela tem... Aqueles negocinhos também que salam na boca, sabe? Mas assim, bem de leve. Eu comerei isso aqui, ó. Almoço e janta. Café da manhã. Nossa, que delícia, ó. Eu não sei explicar, ó, gente. Isso é o melhor... Dos melhores dos melhores. Ó. Tchau, tchau. Nossa. Eu sabia que o cabelo ia voltar mó. Que ódio! Eu só quero comer isso. Eu quero que o vídeo seja sobre esse produto aqui. Realmente, é muito bom. Vamos ver porque que não tem isso no Brasil. Que é a única coisa que as pessoas comem de doce, assim, sabe? É bom. É confortável. Saboroso. Eu queria estar sendo patrocinado por esse produto. Um confio parado. Muito bom. Tem mais outro. Bom, Mari. Esse ou esse? Esse ou esse? Ah, esse acaba... Por que que esse daqui... Ah, comprei esse. Tem outro Lace. Cara, eu devo ser muito burra. Eu devo ser muito burra. Eu tenho que ser... Às vezes eu... Você pode me processar, inclusive, se você quiser. Por eu ser burra. Acabei de provar um Lace de sushi. E tem o outro Lace de peixe e camarão. Eu... Eu mereço sofrer. É o mesmo sabor. Eu não... Não tem nada diferente que eu posso esperar. Além de Lace estar dentro de uma sacola vermelha. Uau, grande coisa. Então, ver o diferencial. Esse aqui é da onde? Esse aqui acho que é da Tailândia. Pelo que eu vejo, assim. Acho que é da Tailândia. Vamos lá. Grandes expectativas. Porém, nenhuma. Tem cheiro de peixe do mar. Ah, e sabe aquele peixe? Que vive no mar. Não é o peixe de aquário. É o peixe do mar. Ele... Realmente, ele solta esse negócio aqui. Esse perfume. Hum... Peraí que... A bala ainda tá fazendo efeito. Eu acho que esse aqui tem mais sabor. Não digo de camarão. Não, isso aqui não é camarão. O idiota. Não é camarão. Na verdade, isso aqui... É, camarão. Ele tem mais sabor. Tem camarão? Tem um pouquinho de pimenta. Nossa. Isso aqui quase quebrou meu dente. Acho que era o limão. Tô sentindo pouco a pouco você. Eu tenho fogo. O fogo tá em todos. Aqui tá falando pra eu comer com o pau. Tá vendo aqui? Grande pau. Eu tenho pau. Eu gosto da experiência do produto. Eu gosto de sentir que eu tô dando o meu melhor. Como um grande restaurante, assim, sabe? Assim, provando esse aqui... Realmente... Parece tipo aquela sopinha. Sabe? Nossa, você não sabe, né? Porque eu não tava... Mas tem até isso que tá desenhado aqui, ó. Alguém desenhou? É porque alguma coisa tem a ver. Aquelas sopinhas que eu esqueci o nome. Sopa do... Pai... 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 Pai Thai. Pai Thai? Que nome estranho. Não, não sei se eu gostei muito. Eu acho que eu gostei mais desse aqui, ó. Lei de sushi. Voltei pro outro. Desculpa. Eu queria, na verdade, que eu tivesse um camarão. Um camarão só pra colocar em cima dessa lei. Eu tenho certeza que seria uma outra experiência. Quer implicar um pouco do arroz, né? Agora, eu realmente acho que eu me senti num restaurante japonês. Eu não tô zoando. Tipo assim... Quando você incorpora o personagem, é a experiência mais completa. Eu não sei explicar. Uma coisa é você olhar no espelho, se sentindo feio e falar que tá bonita. Você não vai sentir. Mas se você tiver toda arrumada e bonita, você vai se sentir bonita. Então, por isso que às vezes o conceito, né? O visual, ele é importante. Pra experiência. Pra você realmente, de fato, sentir. É muito bom. Esse aqui... Mudei minha opinião. Eu já dava quantos? Três? Agora eu dei dez. A Lilian, cinco minutos atrás, não é a Lilian de agora. Sabe? Ela sempre tá mudando. Então, esse aqui é tipo um produto da Fanta May Power Ranger. Sabe? Escolha a sua cor favorita e coma. Aqui tem uva, aqui tem laranja e limão. É limão? Não. Massa verde. Aí você pode escolher a sua cor favorita. Laranja, no caso, que é de todos nós. E é isso aí. Tem várias balas de várias cores. Cada uma dentro de um saquinho. Eu acho isso um desperdício. Sendo bem sincera com vocês, eu... Pra quê? Eu acho um desperdício. Eu acho que a bala, ela tem que vir todas unidas, venceremos. Que aí você já pega várias e taca. Esse negócio de ficar abrindo mini embalagens, me irrita. Interessante. Ela vem tipo um... É... Como é que... Um bracinho pra ela. Um bracinho e outro bracinho. Matheus, eu tenho que parar com isso. Enfim, é... Só que... Não, mas eu preciso de água. Porque eu sinto que tem... Sobras, restos de sushi. E aí, nessa hora, que você pega esse pau... Aí você abaixa sua cabeça. E, gente, isso ficou meio estranho falar. Isso aqui, na verdade, é aquele frutela. Sabe? Bem copiado e colado. No caso. Nossa, mas é um pouquinho maior. Interessante. É uma bala meio mole. Você pode brincar com ela, se você quiser. Se você tiver uma criança em casa. É isso. Adoro sabor uva. Qualquer bala sabor uva já ganhou. Inclusive, essa... Ela é parecida com aquela lá de bolinha. O que me deixa um pouco decepcionada. Você parar pra pensar. Era uma bala única. Agora não é mais tão única, assim. Ela não é mais tão excepcional. Interessante. Mas talvez a de laranja vai surpreender a gente. Todos nós. Venha pra cá. Hum, eu sou infelizante da laranja. Nossa, a laranja. A laranja. Escolha a laranja. Não importa. Ai, me irrita. Vai explodir. Ai, mini saquinhos me irritam. Eu não tenho mini dedos. Ai, você pega o pau. Usa o pau pra tudo. Gente, pelo amor de Deus. Começa a me dar nervoso, assim. Eu tenho ansiedade por causa disso. Eu não tô nem zoando. Tô considerando parar o vídeo. É que me irrita muito. Vocês não têm ideia. Nossa verde também. Há um sabor bom pra bala. Inclusive, todos aprovados. Hum. Esse aqui tem potencial pra ser a nova bala do momento, tá? Tipo assim, quebrar as pernas de todo mundo. Quebrar a perna de Trident, de Mentos, Frutella. Todos eles. Esse laranja. Olha isso, gente. Não parece que vai mudar a sua vida? Essa embalagenzinha vai mudar a sua vida. Calma, precisava engolir esse. Essa aqui é a bolinha de boba. Sabe a bebida? Boba? Não, a bebida é bebida. Mas isso aqui é a boba. Que é a bolinha de tapioca. Eu, pelo menos, acho que é isso. Ou eu inventei. É porque, tipo assim, eu vi uma bebida. E eu vi as bolinhas. Eu achei que é. Mas pode ser que não seja. Pode ser que seja um Nescau cereal. E é uma balinha. E é de uma marca que chama Dove. Que aparentemente é muito famosa. Internacionalmente. Eu nunca ouvi falar. A única bola de Dove que eu vi na minha vida foi pra passar sovaco. E olha. São mini chocolatinhos, eu acho. Ele, pelo menos, tem o formato de chocolate. Bolinhas. Assim. Legal. Acho interessante. Vamos ver. Não. Não, não, não. É muito estranho. A bolinha de... Não, peraí. A bolinha de chocolate derreteu. O amor de gel derreteu. E aí ficou uma bolinha. Outra bolinha. Que é, na verdade, uma gominha. Que parece um dente. Isso tá muito estranho. Então é tipo uma gominha dentro do chocolate. Que é dentro da balinha. Aqueles vezes tem que ser inteira esse produto. Tipo assim, eles juntaram todos os doces num só. E a balinha, a balinha, a gominha, não tá quebrando com o meu dente. Hum, agora eu quebrei. Gente, intata. Não gostei. Estranho esse negócio. Ai, meu, bem tudo aqui. Vai parecer um monte de cocô de rato. E ainda, sua filha da puta, foi pra debaixo do meu sofá. Que eu provavelmente vou achar daqui a três anos. O que que é isso aqui? Ai, olha só. Felicidades. Temos skittles mole. Aqui tem todas as cores e todos os sabores também. Tem umas frutas aqui que eu não conheço. Tipo, laranja eu conheço, manga eu conheço. Eu conheço todas. Mas tem uma aqui que parece que é pêssego. Só que é um pêssego meio rosa. Não sei exatamente o que que é. Mas eu achei legal porque é embalagem. Tem muitas cores e acuíbeis. E é isso. E eu nunca vi uma skittles mole. Eu já vi skittles. Só tem skittles dura. Como assim, gente? Não. Não aceito. O cheiro é bem forte. É o mesmo. E não parece muito. Parece muito. Peraí. Tem laranja, laranja. Laranja, laranja, laranja. Ok. Aparentemente só tem laranja. Tons de laranja. O que não faz muito sentido. Porque aqui tem várias cores. Ah, tem um verde. A gente começa com o verde que é melão. Não gosto. Não gostei. Não é a mesma experiência. Não é a mesma bala. Não tem o mesmo sentido. Ele pode ter até aqui o S. Ele pode ser bolhudinho. Ele pode ser... Se chamar skittles. Mas não. É uma farsa. Não tem nada a ver com o sabor. Nada a ver a textura. Nada a ver nada. A skittles, ela é pra ser mordida. Pra você sentir dor de dente. Porque a impressão é um skittle saudável. Não gostei. Esse aqui é um chocolate Hershey's de banana. Como você pode ver aqui. Na verdade, parece... Barrinha de cereal. Eu tô muito chateada de comer isso aqui. Eu já não gosto. Não tem nada a ver. Eu sempre falo pra vocês. Não é a primeira vez. Eu acho que banana não tem nada a ver. Com nenhum doce. Não gosto. E eu continuo comprando. Por quê? Pra eu continuar me irritando. Que estranho. Isso é um chocolate? É tipo aqueles waffles. Waffles tristes. Eu odeio waffle. Gente, eu gosto de todos os doces. Vocês sabem. Eu não tenho frescura. Mas waffle... Eu acho desperdício de caloria. Não que todos os outros não sejam, mas... É que assim, nunca é o melhor doce de alguém. Nunca ninguém vai falar aquela bolacha de waffle. Ninguém vai falar isso. É ainda mais banana. Ninguém vai comprar isso. A não ser tipo tia-avó. Tipo tia-avó compraria isso. Não tem nada visual de banana. Achei zero a apresentação. Eu realmente não... Não entendo. Porra, se é gosto de banana, eu quero coisas amarelas. Senão eu ainda não entro no conceito. Tem que gostar daquela bananinha. Sabe bananinha do Brasil? Só que um pouquinho de chocolate... Ai... Copiaram. Copiaram. Eu não sabia que eu comprei isso. Eu já comprei, na verdade, sabendo que ia me irritar. Porque é bom ter um balanço de coisa que eu gosto e coisa que eu não gosto. Eu sabia que eu não ia gostar. Eu já... Eu atraí isso pra mim. Eu provei já julgando, entendeu? Não, óbvio que eu não ia gostar. Mais um Skittles. Só que esse aqui, Skittles gigantes. Eles vieram assim, ó. Basicamente desse tamanho. Eles vêm em cores, como vocês podem ver. Eu meio que já roubei no jogo. Eu abri. Porque, na verdade, eu tinha algumas amigas minhas aqui ontem. E eu fiquei meio sem graça. Não tinha nada pra dar de doce. Aí eu abri esses Skittles e elas todas gostaram. Então eu vou fingir que eu tô provando com vocês. Tá? Mas não é a minha primeira vez. Eu já vou avisando vocês. Saíram muitas balas roxas. A roxa, ela sempre sobra pro final. É laranja. Uma laranja, uma amarela, uma verde, uma laranja roxa. Tá. Tchau. Roxas. Várias roxas. É um Skittles bem maior do que o pequenininho, micro, que a gente tá acostumado. Ele, em questão de proporção, ele realmente vale mais a pena. Custo-benefício. Uma bala vale por 10. Ela realmente é muito boa. Ela tem mais sabor. Ela usou todas as experiências negativas que eu tive aqui até agora. Elas têm gosto de... De cera. De criança. Ele é o amarelo também. Sabe? A gente se chama amarelo. Temos aqui essa Fanta. É, na verdade. Como você pode ver aqui, tem o logo da Fanta. E parece também o logo da Fanta aqui. Eu achei interessante porque é uma Fanta branca. Tipo assim, ela é transparente e ela não tem uma cor. E a Fanta, ela é especialista em usar corante. Então já é meio estranho. Eu não vou negar pra vocês. Eu acho que pode ser uma coisa meio soda, Sprite, sabe? Não sei. Tem soda, Sprite, Fanta no Brasil. Hum. Não, acho que não é. Ele tem gosto de pêssego. Até porque tem um pêssego aqui desenhado. Se você der bem um zoom, sabe? Pois bem. Tem um gosto de pêssego, só que sem sabor. Que eu acho bem saudável, né? Considerando que eles têm um histórico de... Colorir os dentes das pessoas. Eu acho que agora eles estão adotando uma época mais sorriso. É uma Fanta em parceria com a Colgate. Pros seus dentes ficarem mais brancos. E realmente é um sabor bom. Mas é que assim, o sabor pêssego em refrigerante... Não sei se eu apostaria milhões nisso. Se eu fosse investir no mercado. Não, não investiria. Não acho que é uma coisa que a pessoa... Ai, eu preciso de um refrigerante pêssego. Ninguém nunca vai pedir isso. Então, não deu certo o seu negócio. Muito obrigada. Próximo. Temos mais alguma coisa? Mas esse aqui é o último. Tchau. Esse aqui é um Oreo. Um Oreo sempre é Oreo, gente. Oreo sempre é bom. Não tem como errar. Esse é um Oreo chamado Cinnamon Bun. Brioche de... Não sei. Brioche à la canelle. Ou seja, tipo assim... Eu não sei se você já teve a oportunidade de vir para os Estados Unidos e comer o Cinnamon Bun. Que é um pãozinho com gosto de canela. É muito bom. Se um dia você vier para os Estados Unidos, deve ter no Brasil também. Eu nunca vi, particularmente. Mas é uma coisa muito... Ou americana, ou canadense. Inclusive, esse produto foi feito no Canadá. E eu não sei... Eu geralmente não sou a maior fã de bolacha. Como já disse para vocês. Olha, legal que você abre o produto aqui. Você não precisa usar os seus dentes para quebrar. E ele pode abrir e fechar. Oi. Nossa, vários... Olha. Já tem um pouco sexualizado. Você abriu tudo, viu as partes íntimas e... Ok. Parece uma bolacha bem recheada. Bem mais do que normal. É interessante. Mas eu acho que vai ser o gosto de qualquer bolacha. Porque, na verdade, é a textura que faz a experiência, né? Então eu já... Ó, já fechei tudo. Adoro isso. Quando dá para fechar o produto sem se fazer muito suorço físico. Esse aqui é bom. Não sei. A primeira bolacha do mundo... Eu não sou fã de bolacha, mas a primeira bolacha... É o biscoito. É vocês entram na guerra de vocês. O primeiro. Do mundo. Que realmente vale a pena. Porque ela tem o gosto de canela. Só que não muito. É um love... Love Tech. Love... Não. Toque Love. Leve toque. Certei, acertei. O creme do meio, ele é um pouco mais macio. E a bolacha tem o gosto de bolacha, ó. É realmente o creme. O creme fez a diferença. Ele é mais cremoso. Quando o cara começou a... Vai parar no lindo. Inclusive... Nossa, é sempre sensual fazer isso. Inclusive, eu sempre fazia isso quando era criança. Pega uma parte, pega a outra. Divide. Inútil. Isso aqui é inútil. Quem vai fazer isso aqui pra quê? Até a vez pra fazer uma sobremesa. Tipo, uma torta. Hum. Eu comeria vários desse. É bem melhor, assim. Eu não tô jogando fora. Eu vou doar pras pessoas. Foram três unidades. Evitem desperdício. Antes que comece a me cancelar. Não é nem o doce que você quer. É a água após o doce. Eu não sei explicar. Porque ninguém gosta de água. Mas você vai só gostar de água do quê? Depois de um doce. Então, às vezes, o seu corpo tá pedindo por água. E aí, você não atende. E aí, o que ele faz? Ele pede um doce. Porque ele sabe que você vai beber água depois. E aí, ele vence. Ele é muito mais inteligente que você. Inclusive, eu bebi água inteira. Porque eu fiquei o dia inteiro empolando pra beber. Prioridades, né? Não tem mais nenhuma aqui. Ai, queria mais. Tem outra sacola ali do outro lado da sala. Que eu preciso gravar essa semana. Eu preciso dar um fim. Os meus doces, porque eu não aguento mais. Eu olho tudo que eu faço. Eu olho e eu falo. Tem doces me esperando pra serem comidos. E, assim, por mais que eu ame fazer esses vídeos. Eu preciso também me livrar deles logo. Porque sempre vai ter algo me olhando. Não deixando entrar na dieta. Então, se você quiser a última e quarta parte. É só você se inscrever aqui no meu canal. Porque eu vou postar ou essa semana. Ou semana que vem. E é isso. É sempre um prazer. Tenho aqui você comigo. Você é muito linda. Eu quero, tipo, apertar. Não, não quero. Mentira, não quero. Eu realmente não quero. Eu só quero abrir este aqui. Este foi muito fácil. Muito rápido. Você vê. Mas, às vezes, é difícil a vida. Às vezes, ela é fácil. Nunca dá pra saber. Depende do momento da sua vibração. No momento. Às vezes, eu odeio ficar filosofando sobre tudo. Um grande beijo pra você. Obrigada por sempre estar aqui comigo. Agora eu tenho que arrumar essa bagunça. Eu espero que você me ajude mentalmente. Me dando muito apoio moral. Pode ir embora. Não, mas ela é muito boa. Então, eu vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo. Não, mas ela é muito boa. Eu vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo. Obrigado.